Bom galera, tá aí o resultado. Depois de duas demão de verniz. Galera, na mistura do diluente que a gente vai saber e vai poder regular se o verniz vai ficar mais grosso ou mais fino. Bom galera, esse material que nós vamos usar, certo? É um amarelo shark tricote, certo? Onde eu tenho a cor aqui e eu tenho a base. Essa tinta da linha Carbon, da marca Anjo, que é muito boa, tá galera? Recomendo bastante. O verniz que nós vamos usar, vai ser um verniz da Farben. Esse é o verniz alto sólido mais, porque é o sólido maior que tem da Farben, sabe? A linha Premium da Farben, certo? Que ele é 2 em 1, certo? E a gente vai usar o diluente também da linha Carbon, PU. Que é muito bom esse diluente também, certo? Recomendo ele bastante. Isso para diluir o verniz, tá pessoal? A Catales, pessoal, a gente vai seguir o mesmo padrão do 8937, que é 2 em 1, certo? A Lazoil, certo? A diferença, pessoal, é o seguinte. Eu acho esse teu, o teu sólido, esse verniz da Farben maior do que o 8937. Eu acho que ele é um verniz um pouco superior. Então, geralmente o verniz quando ele tem o teu sólido maior, ele é um pouquinho mais grosso. Então, ou seja, você pode ir um pouquinho mais de diluente, certo? Na hora de você catalisar o verniz. Sempre, pessoal, primeiro endurecedor e verniz, certo? Mistura bem. Depois que ele tirar todas aquelas bolinhas, que ele fundir o enderecedor no verniz, só depois que você vem com o diluente. Beleza? Muita gente erra a Catales dessa forma, porque sai misturando tudo, mistura. E aí dá problema na junção do enderecedor, verniz e diluente. Cabe que o verniz fique uma porcaria. Tem problema para secar, murcha. E aí a pessoa vai colocar, o pintor geralmente coloca a culpa no verniz, sendo que às vezes é na Catales que está o problema. Beleza, pessoal? Então agora a gente vai fazer a aplicação da base, a aplicação da tinta e depois do verniz. Pessoal, lembrando que essa peça, fazendo uma observação, essa peça, nós lixamos ela toda na 220, certo? A parte não danificada, 320, 400 e 600. A parte danificada, pessoal, onde tem o Prime aqui, alguns pontos a gente chegou a lixar na 80, na 150. Fizemos alguns retoquezinhos de massa poliéster usando fibra de vidro, certo? Para poder restaurar, principalmente essa parte de cima que estava bem danificada e aqui embaixo, certo? E o resto a gente nivelou até chegar na lixa 600, certo? Depois que aplicamos o Prime, Prime se lixa na 320, 400, 600. Nivela tudo na 600 e agora a gente vai aplicar a base do amarelo Shark Tricote que a gente vai aplicar nesse para-shop e depois o verniz. Fechou? Então bora! E aí Vamos lá. Bom galera, a blase foi aplicada, então ficou bem lisinho, demos aqui 3 camadas de base, tá pessoal, para cobrir bem a cor anterior, aqui no meio não, porque aqui vai a grade, então é desperdício de material, beleza, e o que é interessante aqui pessoal, uma coisa que eu vou falar aqui para vocês, toda base tricô, toda tinta tricô de que você for aplicar, que precisa necessariamente de base, após aplicar a base, se for usar a mesma pistola, limpe a pistola, não simplesmente pegue a tinta, o tricô de, no caso o perolado, a tinta ou o tom que você for fazer, joga simplesmente aqui direto, por que? Porque se você fizer isso, vai misturar com o resto de tinta base que tem aqui, com o perolado que está aqui dentro, e vai mudar, vai dar diferença de cor, beleza galera, então sempre limpe a caneca da pistola. Bom, tinta aqui na caneca, tá pessoal, vamos aplicar aqui, vai precisar mais ou menos pessoal, de umas 3 ou 4 de mão aqui, que é um amarelo muito claro, né, vou mostrar para vocês uma peça que eu já pintei com esse amarelo para vocês verem a diferença, vai ficar daqui pronto, uma peça já pronta, já com detalhezinho preto Vesuvio, vai ficar bem legal, e a ideia é no final, com terminar o projeto 100% desse carro, eu mostrar o antes ou depois do carro para vocês, beleza, então bora lá. Bom galera, conseguimos terminar aqui, aplicação da tinta, ela é uma tinta tricô, então dependendo do ângulo, da iluminação, ela muda de cor, certo? Então a hora ela é amarelo, a hora parece um verde limão, depois eu mostro uma peça invernizada pronta, já curada para vocês poderem ver. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar um paninho pega-pó e aplicar o verniz. Aqui galera, é o para-choque traseiro, já invernizado, já curado, agora aqui no sol, certo? Ele tem um tom assim bem peculiar, bastante perolado, tanto no preto, quanto no amarelo, que é essa a ideia, fazer um contraste entre as duas cores e as duas cores peroladas. Galera, na mistura do diluente, que a gente vai saber e vai poder regular se o verniz vai ficar mais grosso ou mais fino, certo? Claro que não pode errar, pessoal, a quantidade do verniz e do durecedor. Se você botar pouco verniz e muito durecedor, vai dar problema na cura do verniz, o verniz pode ficar mole, pode murchar, pode dar um monte de problema. Se você botar diluente demais para deixar o verniz fino demais ou querer render o verniz, o verniz pode amarelar, certo? Então, ou seja, coloque a quantidade de diluente que o copo de catálise recomenda e se for um verniz com o teosóide mais duro, igual esse da Farben, coloque um pouquinho mais de diluente sem exagerar muito, beleza? Bom, galera, verniz na pistola, só mais uma observação, galera. Se você for diluir um pouco mais o verniz, deixar um pouquinho mais fino, isso altera na pressão da pistola, certo? O verniz mais grosso, um pouco mais de pressão. O verniz mais fino, um pouco menos de pressão. Porque se você for usar um verniz fino, uma pressão um pouco maior, acima, por exemplo, de 60 bar, provavelmente o teu verniz vai escorrer, certo? Então, cuidado com relação a isso. Se for um verniz médio, você vai medindo ali na régua, você vê que o verniz está fluindo, legal, bacana, você pode botar entre 35 e 45 bar, beleza? Então, bora lá fazer a aplicação da primeira demão. Fizemos as pontas, as quinas. Fizemos as pontas, as pontas, as pontas e as pontas. Fizemos as pontas, as pontas e as pontas. Fizemos as pontas, as pontas e as pontas, as pontas e as pontas. Bom, galera, está aí o resultado. Depois de duas demãos de verniz. Eu ia gravar a segunda demão, a aplicação da segunda demão, mas a bateria aqui deu uma descarregada da câmera. Eu botei para carregar rapidinho para poder gravar essa última cena. Mas a técnica é a mesma, tá, pessoal? Tem gente, por exemplo, que usa a primeira demão mais pulverizada. Eu já usei muito dessa forma. Só que à medida que você vai pegando experiência e confiança e conhecimento do verniz que você está aplicando, geralmente você já pode dar uma carregada a partir da primeira demão, tá, pessoal? A partir do momento que você dá uma pulverizada na última demão de tinta. Beleza? Já pode vir laqueando. Mas tem gente que prefere, né, pulverizar a primeira e vir laqueando na segunda e às vezes precisar de uma terceira. Como esse verniz, ele é muito bom, eu já vou dando uma laqueada já a partir da primeira e dou uma segunda só para ter uma camada a mais de verniz ali para o verniz ficar top mesmo, ficar bem laqueado, tá, pessoal? Mas isso, pessoal, é... Usando o verniz bom, tá? Usando o verniz médio sólido, eu sempre recomendo usar três camadas. Beleza? Esse aqui é porque o teu sólido dele é muito alto. Então, eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Depois a gente vai mostrar esse carro pronto. Beleza? Com essa cor toda, essa cor, e os detalhes black piano que vai vir aqui, essa parte já está até pintada já. E aí a gente vai mostrar montado, tudo bonitinho. Fechou, galera? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar aí no vídeo que eu tenho esquecido, pode deixar nos comentários. Tamo junto e até o próximo vídeo.